Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como que se lava absorvente de pano Eu tenho um vídeo aí mostrando os absorventes que a Jéssica usa Só que eu não mostrei como que lava, que faz a lavagem desse absorvente A Jéssica acabou de ganhar da marca Circular 6 absorventes Gente, eles mandaram para ela e está aqui o tamanho único, que é o grandão né Jéssica É o super, é o super, desculpa, é o grandão e o noturno gente, ela ganhou 5 noturnos Você adorou né Jéssica, está super feliz Agora você já tem bastante né, graças a Deus Não vou ficar preocupado mais na hora de lavar né Jéssica Dá para completar o seu ciclo, tranquilo? É gente, muita pessoa aí, curioso né, se tem alguém que ajuda eu cuidar da Jéssica nessa parte Não tem gente, só eu que cuido sozinho desde os 11 anos, desde que ela ficou mocinha pessoal É, vou mostrar para vocês aí como que se lava Primeiro a gente quer agradecer né, a marca Circular por mandar para a gente, para a Jéssica esses absorventes Valeu Valeu Então pessoal, o absorvente quando ele vem, chega novo para a gente, é bom a gente dar uma lavadinha gente Antes de usar, dá uma lavada Esses daqui, eles não foram usados ainda, ele acabou de chegar para a Jéssica Né Jéssica, e eu vou ensinar vocês como que lava Vocês gente, é, eu resolvi lavar aqui fora hoje gente, que eu costumo lavar no banheiro Mas o meu banheiro, ele é muito apertado, não cabe a cadeira de roda da Jéssica Tá, é, espero um dia fazer um banheiro bem grande aí para a gente estar fazendo gravação lá dentro Agora gente, eu vou mostrar para vocês como que se lava o absorvente né Ele nunca foi usado gente, é a primeira vez que a Jéssica vai usar, então tem que lavar primeiro né gente Então, vou mostrar para vocês Tá, é, pessoal, vocês vão usar um sabão neutro, gente, aqui eu vou usar o detergente neutro Tá, é, não tem muita necessidade de lavar muito gente, tá, porque ele já é novo né, ele nunca foi usado E não precisa pôr de molho pessoal Não precisa pôr de molho Tem que tirar bem o sabão pessoal Gente, é muito simples, tá É, aqui eu vou colocar aqui gente, para escorrer aqui na tela Mas, na verdade pessoal, é, vocês não podem, é, colocar para enxugar no sol pessoal Tá, para secar no sol, você vai ter que colocar na sombra Eu coloco no banheiro gente, tá Tem um varalzinho no banheiro e eu vou lavando lá no banheiro e vou colocando Não lavei lá porque não cabia cadeira de roda, é, lá dentro do banheiro para mostrar para vocês Mas, é, se digo, mas, é, resolvi lavar aqui fora mesmo né, daqui a pouco eu vou levar lá e vou pendurar no varal do banheiro, beleza? É, gente, é, agora eu vou mostrar para vocês como que se lava o sujo, né, tem um sujo aqui e eu vou mostrar para vocês como que se lava o sujo, tá? É, é, gente, faz uma hora que eu coloquei ele de molho Gente, você tem que colocar ele de molho só na água, beleza? Não pode deixar mais de uma hora de molho Por que? Vai manchar o absorvente Mais de meia hora? Gente, é bom, meia hora, a Jéssica está falando aqui, no máximo meia hora, né, Jéssica? Meia hora, gente É, deu meia hora de molho, você já vai e já lava para não manchar os seus absorventes, beleza? Vou mostrar para vocês Meia hora já é o suficiente para sair Ah, Paulo, mas não pode colocar detergente, sabão em pó na água Não, gente, pode deixar de molho? Não, coloca só na água, gente Água fria, pessoal? Beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui Gente, eu já deixei aqui um de molho Tá? Olha, eu tenho um potinho aqui com água Gente, essa parte aqui, ó, que fica por baixo Você tem que mergulhar na água Tá? É O sangue fica embaixo, né, gente? Então, aí você vai estar tirando Né? E vai estar fazendo o mesmo processo Gente, só que esse daqui Só que esse daqui Você vai ter que lavar mais bem lavado, né? Porque é claro que já foi usado Com bastante sabão neutro, gente É o mesmo procedimento, pessoal Só que você vai ter que deixar de molho por 30 minutos Tá? Sai muito bem, gente Como que sai? É rapidinho Fica limpinho Tá? Fica limpinho Agora é só tirar o sabão Tá? E vocês vão ver, gente É Um minutinho Já está Já está limpo Pode fazer isso no banheiro, pessoal Pode fazer no seu lavatório aí Tá? É Muito mais Prático, né? Você Acaba de De tirar lá do potinho Você lava Você lava o potinho lá no chuveiro Né? Dentro do banheiro Muito mais fácil É Eu estou lavando aqui, gente Porque O banheiro não tem como eu gravar Gente Olha só Mesma coisa que não foi usado Gente Fica limpinho Tá? Fica super limpo Tá? Aí eu vou deixar aqui também pendurado Que daqui a pouco, gente É Daqui a pouco eu vou colocar no varal Lá no banheiro Tá, pessoal? Não Não pode secar muito logo, né, gente? Por isso que é secado na sombra Né? Não pode secar no sol Pelo menos, gente É bom pelo menos a pessoa ter uns dez Né, gente? Lembrando aí, pessoal É Que quem comprar pelo site É Mundo Circular Né? Ponto com ponto BR E usar o cupom Jéssica10 Já vai ganhar dez por cento de desconto Nas compras Tá, gente? Eu vou No Só pôr no carrinho Né, Jéssica? É Então é isso, pessoal Quem puder curtir Compartilhar Se inscrever no nosso canal Aí, gente Vai ter bastante vídeo bacana aí Paulo e Jéssica Vai estar colocando Pra vocês Né, Jéssica? Jéssica quer dar só uma dica, pessoal Se vocês precisar sair E precisar trocar o absorvente É só pôr numa borsinha Gente, é uma borsinha Que vem junto, gente É uma borsinha É Quando você compra o kit Já vem A bolsinha própria Pra você estar guardando Os absorventes Que já foi usado Assim que você chegar em casa Você Lava, gente Ela é a prova de odor Tá? E é muito chique Assim que você chegar em casa Aí você põe de molho Então é isso, pessoal Tchau, pessoal Beijo! Tchau! Tchau, tchau!